Receba essa aliança Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou Um ao outro Receba essa aliança Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou Um ao outro Receba essa aliança Sinal de Deus Que nos escolheu E nos escolheu E nos escolheu Um ao outro E nos escolheu Um ao outro Um ao outro O que é isso?